Uma boa do canal Kleber 10, trazendo aqui Marlos Viana, se divertindo com seu filhão, a sua esposa, porque amanhã a gente já tem o show do Marlos Viana e ele vai viajar, beleza galera? Vida de artista é assim, tem que aproveitar o máximo o tempo disponível que tem. Galera, vou trazer o vídeo completo, se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, comenta, compartilha, deixa aquele like, isso fortalece demais, também ativa o sino, hein? Sempre que tiver um vídeo novo, você é notificado na hora. Beleza galera? Simbora pro vídeo! Diga assim, tchau gente! Tchau gente, que eu tô muito com o pé só! Tchau gente, que eu tô muito com o pé só! Meu anjo azul Onde está você?